Acompanhe agora as emoções do capítulo 253 de Poliana Moça, nesta quarta-feira, dia 8 de março. Luisa acha o questionamento de Poliana sobre Otto indevido, já que ele é ex-marido da irmã dela e irmão do ex-marido. As crianças do Magabelo explicam para Benício cinco indícios de um viciado em redes sociais. Benício reconhece que perdeu o controle. Tânia diz a Celeste que depois do evento da Look for Tech, ela vai acabar com o Luca, mas Celeste alerta que ela precisa se preocupar com o Otto. Valdinei e Valdinei assistem uma reportagem que mostra a polícia cada vez mais próxima deles. Nansi declara que está com medo e não quer ser presa. Valdinei acha que Nansi é informante da polícia. Raquel alerta a Luca que Durval proibiu os filhos no evento encontro de fãs da Look for Tech, mas o jovem afirma que tem tudo sobre controle. Valdinei diz a Valdinei para nunca mais ameaçar a Nansi, que a mãe passou dos limites. Luca pede desculpas para Durval pela campanha digital e implora a liberação das crianças no evento. João conta a Poliana que finalmente escreveu o prefácio do livro do pai. Os capangas do cobra abordam Gleice e a obrigam a aceitar o dinheiro novamente. Porém, agora eles ameaçam a mulher. Celeste apressa a Nicolas, que faz o último teste no Look 2. O novo androide apresenta algumas falhas, mas Tânia expõe que vai lançar desta forma. Nansi planeja fugir do esconderijo e pede a Valdinei a deixá-la ir. Valdinei não gosta do comportamento da Nora.